Pai de Deus, abençoadas, tudo bem com vocês? Estou aqui eu mais uma vez para fazer um conteúdo aqui para vocês Hoje eu fui fazer compra, né? A compra do mês Mostrar para vocês o que eu comprei e o valor que ficou, né? Imagina o valor que ficou isso Porque as coisas estão tudo muito caro, né gente? Tudo muito caro Então eles são essas coisas Deixa eu ver aqui, meu esposo vai ajudar eu Ok, morre, salta aqui, irmandade Pai de Deus Olha, já começa pelo... Comprei esse café solúrgico e vou fazer assim, aleatório as coisas, ok? Aí eu vou fazer cappuccino, porque eu gosto de comer cappuccino agora com esse friozinho Comprei esse café pelé, que estava mais em conta Já é café de palma e pouquinho Esse que eu vou colocar aqui e depois a gente já vai pôndo Aí, ó, deixa eu já mostrar Fruta, comprei goiaba Mas é goiaba Espera filha Vai ser tudo aleatório, não vai ser em sequência, gente Ó, comprei protex, que estava mais em conta Ele é bom, né? A gente se mete com horta, essas coisas de galinha Ele é bactericida, então para nós é bom Comprei um pouco de alho também, que está caro Porque, ó, vocês vão ver o preto e está a batata Ó, comprei cebola, né? Que eu gosto de usar Aqui é o leite da Nenê Esse aqui é novo, ó Ele é cheio de vitamina, que ela só toma aninho, porque os outros ressecam ela Esse aqui é novo Aí, para ela eu pego seis caixinhas Porque como eu pego lá no posto, o de saquinho Então eu pego a caixinha só para complementar Comprei um pouco de grandocinha empacotada, que é umas dez reais Eu gosto do confiante É um mercado de confiança, ó Adoro Você tem promoção Ó Peguei dois pacotes Esse aqui é coxa temperada E peguei coxinha da asa também Ó, amoreto Isso aqui já pode guardar Essa caixa ela foi Agora vamos ver a outra caixa Eu coloquei em caixa porque aí fica mais fácil, sabe? Para mim, eu como eu fiz sozinha Eu prefiro ir sozinha Porque sozinha eu vejo tudo com calma Né? Faço tudo com calma, ó Comprei uma peça Um mês sem invenção Eu pego uma peça disso aqui, ó A gente rala aqui E congela o resto E vai usando assim conforme necessidade, ó Eu ralo ela Ela rende bastante ralada Ó, amor Esse aqui a gente já tem que deixar fora para não errar Comprei o Tiksan Tava 3 reais mais barato Peguei o Tiksan mesmo Peguei o Tiksan mesmo Peguei o lado brilhante Mas o Tiksan também é bom, né? Ai! E ó E mais Deixa eu ver O pão Tava 5,99 Mas na notinha Eles marcaram 7 Aí eu voltei lá Ela deu a diferença do dinheiro Pão de forma Peguei dois Todo aí tá perdido por aí Ai, tive que pegar o azeite Meu esposo quer Porque quer pimenta Na pimenta Pimenta camari Que nós temos aqui Papai, você gosta da pimenta? E ele quer pôr Esse aqui eu paguei 39,90 Ó Azeite Mas não vou pôr tudo azeite Vamos misturar um pouquinho com vinagre Senão Vai tudo esse azeite aqui Esse azeite é caro Comprei Comprei essa bolacha Rosquinha Que é que todo mundo gosta Comprei aveia Com esse frio Vamos tomar um Mingauzinho de aveia Tá vendo a sua barriga? Tá vendo a sua barriga? Tá com fome? Muita fome Cuidado Então é o leite Comprei um pouco desse aqui também Que ela já costumou tomar também Que é o integral Ó amor, vai pôr na caixa o leite dela? Vai Atrás outra caixa pra mim Mãe 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 Aqui ó Então as caixas estão muito caras Ai meu cabelo fica soltando aqui atrás Ai ai Peguei melancia que ela gosta Ó Peguei também Melancia A mulher adora melancia Mas a mulher tem um caminho Uma turma que fica vendendo aqui em cima Vamos buscar inteiro lá também Ó Melancia A Nelly gosta Eu também gosto Todo mundo gosta né Ai ela sempre pede melancia Comprei veneno Disse que mata É A dengue Ontem eu fiquei ruim Eu acho que era dengue Doeu tudo minhas juntas Deu fraqueza Sua dor Não sei se foi friar Quinta-feira eu lavei o cabelo E fui congregar Ou se foi É A dengue Mas de qualquer forma Eu tomei aquele xarope Que eu falei pra vocês Que é bom aquele xarope Tomei Foi Que nem tirar a camão Sarou na hora Muito bom Ó Comprei também isso aqui Que é um grande assunto O pato Tem três pastilhas cada uma Tava seis e pouco Ó Os preços que eu vou lembrando Eu não vou falando Então aí fica o banheiro cheirosinho Eu gosto Nós gostamos né Mas vocês não imaginam o preço dessa batata Eu quase caí pra trás a hora que eu vi Deu trinta reais de batata Vocês acreditam? Mas eu to levantar e comer sopa de batata Então Fazer o que? Tive que trazer Esqueci ainda de trazer pedaço de carne Esqueci É gostoso dos pedaço de carne A cara comece um misco bem Molinho E a batata batida no frigador Bem temperada Não sei se eu ponho creme de leite também Vai Vai que gostou Ó Comprei um papatinho Deu o maltine Porque eu vou fazer o cappuccino Vou colocar o maltine Mais um pão Que eu tinha falado pra vocês Que o preço tava errado lá Ela consertou Comprei também a canela Pra colocar o cappuccino Para Você vai estragar A minha filha Amassa ela Mais uma canela A mãe já vai cortar pra você Você quer agora? Sim Ela vai cair Deixa eu cortar pra ela Corte pra ela Corte pra ela Põe ela no fogão E corte pra ela É só essa mãe Você quer queijo Ou quer mais rocinha? Mãe E o queijo Põe ó Corte pra ela Ó Comprei peixe também Esse aqui é Corva Corvinha Corvinha Gostosa Pode até temperar já Porque peixe não pode congelar de novo né Vou temperar Comprei Comprei a raça de frango Que tava com vontade de comer ó Que vai tudo ser congelado Ó mãe O pano que eu Comprei Comprei 1 kg de Açém moído De fazer pra ele dividir pra mim meio quilo em cada pacote Sempre E comprei também Patinho Pra barato Ó Patinho O que mais? Ó mãe Comprei bacon já pra colocar no feijão Vou tentar deixar aqui fora já Também comprei linguiça Linguiça Aurora Tava barato R$9,00 o quilo Comprei a ponta filé Já na bandeja também Será que tava um preço bom? R$46,00 Já vem na bandeja Comprei também mais Com o híbrido, pra cem Pra completar um quilo A estrutura foi só isso mesmo E... O que mais? Eu não quero comer esse Ah, você nem sabe o que você quer, né? Quero, pra ver Ó Aqui, ó, peguei A qualita, a gente gosta bastante Olha Eu só gosto dessa, né? As outras não gostam Comprei uma peça de Presunto Seara Vou provar O Seara, que eu tava com o pão perigão Já conseguiu essa guia Eu achei que vinha com muito nervo no meio Agora eu vou oferecer Se da Seara é bom Né? Ela vem carinho pra ele Não, mas você já vai lá Vou fazer também essa rosquinha Da pão Uma delícia Não, mas você já vai ver Não, mas você já vai ver Não, mas você já vai ver Quero, quero queijo Quero, quero, quero queijo Mexerica Aquelas mexeriquinhas pequenas De fundo de quintal Com o peso da noninha da Linné Que elas adoram Esses aqui, ó Elas gostam de ficar Tupando e vem com o desenho Eu peguei quatro Por elas Esse Esse Tá bom Peguei também uma Uma Puxa, é o nome disso? Essa é a colapia Acho que ela nem pensou isso aqui, ó Nem foi contado Ah, eu acho que passa Esse aqui é O que é a Mandioquinha Pra pôr na sopa Maçã Tá, bonita a maçã Não, esse aqui é pra pôr no banheiro Pôr no banheiro Ó Dois Duas chupetas pra Linné Um saquinho de sucrilhos Um saquinho de sucrilhos Que ela já abriu E uma caixa de leite de Jussara, tá? E essa foi a compra do mês Né? Porque as coisas pesadas assim Arroz, feijão Graças a Deus não preciso comprar Né? E o valor que deu Vou pegar pra vocês verem Ah, comprei também A turminha Comprei também Essa maravilha aqui, ó Olha, mãe Fala 15 reais Olha que coisa mais linda Eu vou replantar ele Vocês podem ver aqui, ó Que tá cheio de muda, né? Dá pra fazer várias, né? Tem um vazão Que eu ganhei de barro Do vizinho aqui Vou pôr ele nesse vazão Olha que maravilha Eu tenho o lírio Mas não é desse grande Eu queria desse grandão Ai, é maravilhoso Vim dele presente, né? Hoje é meu aniversário, né? Aí também comprei um saco de lixo Com banheiro E o que mais? Olha só Vim! Só isso Vim! Cadê minha bolsinha? Tá lá na sala que ela levou Pega lá pra mim Pega aí, pra mim A bolé Papá, eu quero Esse Esse aqui Esse? Sim Esse aqui é peixe Aí, ó Vou botar pra vocês O valor O que ficou Ficou balaço, né? De tudo isso Que eu peguei Ficou mil e vinte e dois Fora arroz, feijão Óleo Que eu não preciso Que a graça de Deus Mas o valor ficou esse Agora fazer o que? Guardar Fazer o almoço Vocês vão acompanhar tudo aí Até quando der Estamos com onze minutos Mas eu peço Pra quem não se inscreveu Tá assistindo meus vídeos aqui Se inscreve no meu canal Ajuda nós aqui Eu, meu esposo Minha família Estamos gratos a vocês E estamos aqui com os braços abertos Pra receber vocês no nosso canal E lembrando vocês também Que tem que assistir o vídeo Até o final Pra o YouTube reconhecer E ir recomendando Pra mais pessoas Tá bom? Peço que você se inscreva Se inscreva Se assista até o final Se inscreva Deixa um joinha Pode compartilhar Bastante o vídeo Compartilha no grupo Do WhatsApp Face Instagram O que você tiver De plataforma Digital Pode compartilhar Com seus vizinhos Vizinha Tem mais aqui Que fofura? É isso A gente vai aqui fazer as coisas Vocês vão aí acompanhar Então a gente vai guardar Você querida Com a de 30 reais Nessa batata? Ah Toma um resto Toma esse resto aqui Mãe Toma mais Não quer? O pai vai comer Toma então Quero queijo Tá, já vou cortar Deixa só nós guardar Vai lá pra sala Lá assistir seu desenho Que vai guardar aqui E já vamos Dar o queijo pra você Vamos Nem sei pra onde Comece a guardar As caralhas Dessa dela Pra fofar na caixa? É, não sei Porque lá dentro do armário Não dá Tira a bolsa Tira a bolsa E ó Vou caramba Daqui né É Ué, isso aqui é novo Não sabia que tinha Ó, agora você pega Desse, ó Com conta de vitamina Peguei seis Seis? É, pra complementar Pra se faltar Pega mais Cinco, né? Cinco? É, tem mais um Onde? Um normal Bebeca, come direito Ó aqui no chão E tem mais um Que eu peguei Do amarelo Tá aí? Não, tem sei Um amarelo tem Ah, então É isso É Ah, deixa eu abrir Pai tirou as facas Da coisa Pra lavar? É Eu lavo Eu cobrei também Ó, leite em pó Que vai no caputinho Tá? Vou gravar Pra você inteira Como que faz? Ai, olha Mamãe vai lavar Mamãe vai lavar Mamãe vai lavar Ah, velha a chupeta dela, né? Tão, tão, tão Olha, que chupetão Vai dar aqui pra mãe lavar Não tem mais do tamanho dela Vai, pequena Não tem mais do seu tamanho Viu? Hum Deixa eu ver Deixa eu ver, Fia Hum Olha, é tudo pequena Jesus Não serve mais pro seu, Fia Aí, ó Tamanho Vê essa A Zé Não tem que não Isso aqui ia ter que servir Esse aqui eu vou deixar fora Esse que se for a Zé armário Ai Ai, eu quero comer esse Tome, então Ah, eu Vou abenhar a fruta Esse aqui é do lixo A vassoura peguei Ou, fui ver ali Dentro da caixa A vassoura É, usa aquela Essa outra que tá boa ainda Usa aqui As duas Usa aqui Que é um pega Depois o outro pega Pelo menos com duas, né? Olha a maracujá aqui Do que tá, ó Que lindo Vou dar organizando as frutas Leite em pó, pegou? Fazer o caputino Você não gosta? É gostoso Por que você não gosta? Não Por que? Você quer esse? Eu não quero nada Vai, leva lá Lama, você pegou? Quem tá dando? Lama, você pegou Da bolsa da mãe? Que? Tá pegando aí Da bolsinha ali, ó Qual a bolsinha? Ah A bolsinha, ó Codinha Zé, né? Olha Olha, eu posto tudo em cima Lá Eu posto tudo em cima Em cima É bem Já pegou o seu, seu? A menina não pode ver a bolsa A gente que ela quer ir pro espostar Vou correr aqui Porque meu esposo tá louco Pra comer comida Tudo esse dia, né? Tava comendo lanche Comendo pão Porque Correria, né? Agora a nossa rotina vai voltar ao normal Deixa aí, Rebeca Tô com essa garrafa aqui Vai fazendo pra vocês me verem aí Pedir o tripé Na choppinha Aí vamos ver quando que vai chegar Tá? Não, faz isso, Rebeca Olha aqui O que a Rebeca tá fazendo Imagina que a gente vai levar ela no mercado Começando a encher Começando a encher Peraí Fui no açougue O açougue que demora mais, né? Eu esqueço de quando chegar Já ir direto no açougue Mas eu esqueço Porque o açougue é mais demorado, né? Eu esqueci Não vai caber tudo aqui, ó Vou pôr naquela marrom ali Os galeana Os galeana tá um berreiro também, né? Vamos botar Já botou Olha o ovo aqui Parece que eu pego Essa é a sapeca aí que pegou O que mais tem pra guardar? Ó, tem Guardou tudo, né? E o leite Tirar suas caixas O marco O leite Põe no chão Ó, assim Ali não dá pra pôr Porque ali vai ficar dor Dá pra pegar um pouquinho em cima? Não, aí dentro não dá Aí é pra pôr copo Eu vou comprar copo Aí não dá Deixa no chão mesmo Tô lavando o sovo Ó A galeana botou Esse fogo ele pega O sovo ele não lava Aí eu dei Tem que lavar Para Chega Chega, Rebeca Dá um grito pra ela Pra ela não obedecer Passa Deixa ela Que é que tá Estagando tudo As banana maçã Olha que bonita que tá Essa é a que o meu esposo trouxe Ô menininha Aí fiz duas cestas de fruta Fruta Cadê a cebola? Ó, tá aqui Tem que pôr ainda a cebola Não vai caber A cebola eu não peguei A roxa Que eu gosto da roxa Mas tá muito caro Ó Olha aqui Vou colocar esses aqui Na caixa Aqui Vou apanhar as frutas Não Já deu Já deu Já deu Eu pensei que não ia dar Ô, Rebeca Eu te amo Pronto Olha Fiz duas cestas de fruta Que idade fácil Tá esperando pra ver? Só que eu não posso deixar aqui da mesa Que ela vai pegar Então eu vou ter que desocupar Aqui Para, Rebeca Você vai apanhar Se você pegar mais uma Aí você apanha Ela fica pegando um monte de coisa E não come Tem que dar o corte pra você Hã? Tem que dar o corte pra você Aqui A hora inteira Mas dá pra comer aí Pra você não comer Toma Pegue o ar Não cabe aqui Tem que pôr pra cima Então vai ficar pegando Ó Azeite Depois eu vou fazer O negócio que você quer Tem que achar um vidro pequeno Não muito grande, né? Para fazer a pimenta O que que eu ia pegar? Ó Vou pôr pra cá Senão ela Vai começar a pegar Você quer o corte pra você, Fê? Não Aí ela já mordeu Ela não come Só estraga Ó Você vai machucar o dedinho Para fazer O fruto Vou deixar aqui Ó aí, Fê Vai passar com o ar Aí Dá pra me cortar Não Então como Vai lá pra sala Eu já falei pra você Ir pra lá pra sala Fica assim Fica que ele vai arrumar Não dá pra você ficar aqui Cadê a sua cara? Tá lá Calma aí Eu já quase peguei Peguei uma mandioquinha Mas a mandioquinha já dá